Quase duas semanas depois de um alegado ataque químico ter vitimado cerca de 40 pessoas na Síria, uma equipa de peritos chegou este sábado a Duma. Os nove elementos da equipa da Organização para a Proibição de Armas Químicas levaram a cabo a missão de recolher indícios que comprovem o alegado uso de químicos num ataque a 7 de abril. Em comunicado, a organização confirmou a concretização dos objetivos, esperando agora a análise em laboratório holandês para a posterior elaboração de relatório. A equipa estava retida há uma semana sem poder entrar em Duma por problemas de segurança, segundo as autoridades sírias e russas. Duma foi o alvo final da campanha síria para recuperar o controle da periferia de Damasco depois de sete anos de resistência. O objetivo cumpriu-se, mas Estados Unidos, França e Reino Unido apontaram o dedo a baixar al-Assad e atacaram alegadas instalações de armas químicas na Síria uma semana depois.